Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Gustavo Lima passou por momentos de terror ao lado de Leonardo e tudo foi filmado, praga de mulher. Gustavo Lima e Leonardo, durante a pandemia em 2020, passaram por momentos aterrorizantes. Gustavo Lima e Leonardo são dois nomes marcantes dentro do mundo do sertanejo. Quando o embaixador estourou nas paradas musicais, Leonardo já estava com mais de 15 anos de estrada. Apesar da diferença da idade e da carreira, ambos compartilham do mesmo amor pelo sertanejo, além de gostarem de praticar as mesmas atividades. E por conta do mesmo gosto que em 2020, juntos, eles tiveram momentos de terror. Isso porque eles combinaram uma pescaria juntos, atividade que tanto Leonardo quanto Gustavo Lima gostam bastante. Ambos escaparam da companhia das esposas, furaram a quarentena e foram juntos no jatinho do Gustavo Lima, mas, o que estava tudo tranquilo, começou a virar pesadelo. O avião em que os dois cantores e um amigo estavam enfrentou uma terrível tempestade e teve de realizar um pouso de emergência na metade do caminho. Gustavo Lima chegou a gravar uns momentos nos stories do Instagram e disse que a pescaria não daria certo por conta da praga mandada pelas esposas. A mulher de Gustavo Lima, Andressa Suíta, chegou a brincar que ele estava saindo escondido de casa para se encontrar com Leonardo. Apesar das brincadeiras, visivelmente Leonardo estava assustado. Mas, apesar do ocorrido, tudo saiu bem, menos a pescaria, que teve que ficar para um outro momento, show que vale ouro. O sucesso de Leonardo é tão grande que, ao longo de sua carreira, já conquistou um enorme patrimônio, se dando ao direito de escolher quantos shows irá fazer por mês. Porém, cada apresentação do artista, ele cobra um munca cheia de 280 mil reais e, de acordo com o portal Accord em Nova York, o presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.